Emoção e muita fé fizeram parte da celebração que reuniu várias pessoas da comunidade. A missa marcou também os dois anos de morte de Padre Israel. Quantas histórias bonitas não ia ter do Padre Israel? Que o Padre Israel não tinha medo, não tinha vergonha... Durante a homilia, Padre Antônio relembrou a dedicação do sacerdote fundador da Fazenda Senhor Jesus, entidade que atende pessoas vítimas do álcool e das drogas. Não há tristeza, não há mágoa, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. O livro, O Homem Fantástico, Filho de um Deus Fantástico, relata experiências de internos da fazendinha, de familiares e de amigos que acompanharam de perto o trabalho de Padre Israel. Padre Antônio, um dos idealizadores do livro, fala sobre a obra. São 14 relatos e experiências feitas com o Padre Israel. Eu fiz experiência de dois meses. Quantas pessoas não tem aqui que fizeram muitas experiências bonitas, até mesmo vocês da TV Ufla, que sempre estavam junto com o Padre Israel, fizeram experiências. Mas nós relatamos alguns fatos acontecidos nas nossas vidas que foi marcante com o Padre Israel. Juliane Davi também contribuir com a produção do livro. Eu já tinha tido essa ideia mesmo antes dele falecer. E aí, numa oração de manhã, quando eu ainda estava lá, o Padre Antônio falou, né, por que não escrever um livro, né? E aí eu pensei, né, em primeiro começar a escrever a minha parte, né, e depois pegar relatos das pessoas que tiveram contato com ele. E aqueles que não conseguiam escrever, pegavam, gravavam e depois transcreviam. Foi um presente. Conviver com o Padre Israel foi um presente de Deus. Então, poder participar, mesmo de uma maneira pequena, foi muito bom. O Padre Israel, ele doava a vida, aquele amor incondicional. E nós tivemos a felicidade de conhecê-lo, né, só que muitos não. Então, esse livro, ele tem o intuito, tanto de ajudar as próximas pessoas que não o conheceram, como as famílias que vivem com o problema da droga. Emocionados, o irmão e a mãe de Padre Israel acompanharam a cerimônia eucarística e falaram sobre o lançamento do livro. Eu tenho saudade, minha filha, muito. Ele é um bom filho, como todos eles são. Todos bons filhos para mim, não tem que dizer de nenhum, tá? E hoje é um dia muito especial, então, para a senhora. É, é muito especial, minha filha, para mim. Eu não sou de muito escrever, mas quando eu sentava para escrever o testemunho que o Padre Israel deu para nós, na nossa vida, foi uma coisa, assim, inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu estou muito contente, muito contente, que eu acho que esse livro vai ajudar muita gente quando lê. A obra teve o apoio da editora Ufla e de parceiros. Patrícia, responsável pela diagramação, se emocionou ao ver os depoimentos. Foi uma experiência diferente, porque a gente está acostumado a trabalhar mais com material científico. É uma história muito bonita. Quem teve com ele sabe dos relatos, sabe a pessoa incrível que ele era. Então, acho que todo mundo que conheceu, e até mesmo quem não conheceu, é uma ótima oportunidade de conhecer sobre ele. E foi muito bom, porque as histórias são lindas. Foi muito bom. A Universidade, através, por meio da editora, da Universidade Editora Ufla, juntamente com empresas, principalmente a SN, Concretos, a Laveli e a Viva Veículos, apoiaram a publicação dessa obra. O interessante da obra é o conteúdo dela ser de relatos de pessoas que viveram com o Padre Israel, até internos da fazendinha do Padre Israel, esse desprendimento deles de falar a vivência que eles tiveram com o Padre Israel, a experiência que tiveram com ele e a transformação de vida que eles tiveram. Então, acho interessante quando a Universidade, através de iniciativa mesmo de pessoas, pessoas comuns da comunidade, procura a Universidade para um apoio, e a Universidade ofereceu esse apoio. Ela produziu o livro e, através da iniciativa privada, nós conseguimos a impressão gráfica dessa obra. Segundo o Padre Antônio, os relatos que o livro traz, com certeza, vai marcar a vida de muitas pessoas. São relatos que marcam. Eu lendo e relendo esse livro, acho que eu li umas 15 vezes, e todas as vezes eu chorei de ver como o Padre Israel era um homem fantástico, filho de um Deus fantástico.